Sejam bem-vindos ao novo programa MasterCraft! Um programa onde os melhores chefes de cozinha se reúnem numa disputa pra decidir qual é a melhor dupla de cozinheiros. Spock, até agora eu não tô acreditando que a gente tá na final do MasterChef, mano! Autêntico, só eu e você sabemos a batalha que foi pra tá aqui, meu. É, mano, bom, a gente precisa saber qual que é o nosso prato, porque se eu não me engano a gente tem que fazer três pratos hoje, certo? São três? Sim, mano. Bom, vamos saber aqui com os juízes quais são os pratos que a gente tem que preparar. Mas o Spock ainda tá filmando, mano! Oi, pai! Mãe, tô na... Oi, mãe, tô aqui, tô na TV! Tô na TV! Olha lá, o cameraman falou sorria e acende. Olá, mãe! Ah, tá, bom, Spock, vamos, mano, vamos não passar vergonha em rede nacional, ok? Eles já começaram, autêntico, vai! Ah, verdade, vai, vai, vai! Oi, juíza, qual que é o primeiro prato que a gente tem que preparar? Bom, o primeiro prato que vocês precisam preparar é um sanduíche. Boa sorte a todos! Beleza, Spock, um sanduíche... Bom, mano... Vamos fazer aquele, aquele é o melhor. Tá, eu ia falar pra fazer o x-ratão, mas não, velho, vamos fazer um de bacon. Não, vamos usar a nossa arma secreta. Tá, pega pão aí, Spock, um... Beleza, já me dá o pão, boa! Ok, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou pegar aqui, deixa eu ver os equipamentos que eles têm, tem a faca e também tem aqui o negócio pra gente socar. Eu já vou fazer aqui a nossa parte de baixo do pão, certo? Tá bom, faz aí, que eu vou lavar a mão aqui. Boa, antes de preparar as coisas, deixa eu lavar a mão também. Boa higiene em primeiro lugar, né, Spock? Ah, pra cozinhar, né? Ó, eu já fiz aqui o trigo, então, e eu vou aproveitar, deixa eu ver, carvão... Tá, ok, carvão, já vamos ligar, acender aqui a fornalha. E já vou colocar aqui o trigo pra fazer a parte de baixo do nosso pão, certo? Certo. Ó, e eu vou preparar, eu vou preparar tudo ele aqui nesse lugar aqui, ó, nessa tábua, ok? Bom, enquanto já tá fazendo aqui, ó, já fizemos a parte de baixo aqui, Pacão. O que que vai ser o nosso... Vamos ver essa faca ou o trigo? É, a faca guinço, mano. Pronto, a parte de baixo do pão tá preparada. Vamos ver o que que tem aqui, ó. A gente tem bacon, nós podemos fazer bacon, eu vou pegar um pouco. Tem tomate, ó, salada. Tomate, e também queijo, velho. Ó, como tá nessa moda de coisa saudável, vamos usar salada. Tá, vamos caprichar na salada, mas a gente tem que colocar um pouquinho de bacon também, certo? Não pode faltar, porque tem que dar aquele gostinho, né? Ok, já vou abrir aqui o fogão. Então, deixa eu colocar aqui, ó, preparar. A gente vai fazer várias tiras de bacon aqui, Pacão. Eu vou arrumando aqui. Ah, nove tiras é muito, né? Eu vou fazer três, ok, Spock? Isso, faz só três, tá ótimo. Ah, beleza. Preciso pegar mais um pouquinho de carvão aqui. Vamos lá. Beleza, Pacão. Já vou aquecer aqui o fogão, ok? Sim. Já tá esquentando. Já foi, já foi. Coloca aqui o bacon. Três, então, né? Que você falou que é o suficiente. Ah, três tá ótimo. Não precisa de mais, não. Ó, coloquei uma, duas, três. Spock, fica de olho aí, ó. Tá vendo que o fogão já começou a preparar nosso bacon, mano? O fogão daqui é rápido. Ah, ok. Deixa eu lavar aqui os legumes também. Pra gente, né? Higiene em primeiro lugar. Lava. Lava aqui o tomate. Eita, caiu no chão, Spockão. Não, deixa eu pegar esse daqui, não. Já era. Já era, mano. Lava as outras coisas. Pera aí, ó. Não esquece de olhar o bacon, Spock. Pronto, tá pronto. Nossa, tá pronto. Já ficou pronto já o bacon. Os três já estão prontos. Ah, ok. Primeira camada, então, eu já vou colocar logo um bacon. Pode ser? Põe. Caraca, o que tinha que ficar muito bom. Ficou muito recheado. E eles ainda... Já ganhamos daqueles dois ali. Ah, eles ainda estão preparando as coisas ali deles. Agora, Spock, eu vou colocar um pouco de queijo pra derreter em cima do bacon, ok? Cheddar? Cheddar, mano. Tudo... Nossa. Vai. Ó, Pocão, olha aqui o cheddar, mano, em cima do bacon. Caraca, muito bom. Ah, agora pra ser saudável, eu vou pôr uns pedaços de alface e já em cima... É, uma saladinha. Colocar o tomate também, mano, que a gente já lavou e tudo mais. Então, deixa já aqui, alface e tomate. Coloca aqui, ó, Pocão, um pouquinho de alface. Eita, pera aí. Aí, ó, tomate a gente já colocou. Tomate. E põe um pouquinho de alface também. Dois negócios. E vamos terminar com outra camada de bacon. Mais bacon, né? Nossa. Spock, o nosso sanduíche tá ficando incrível, velho. Nossa, demais. Você acha que você precisa de mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem na geladeira aqui. Não. Eu tenho que ver o que tem aqui. Ah, é... Só fecha. Já pode fechar então, né? Beleza, eu vou fazer a parte de cima aqui do pão pra gente tampar, que é a parte daqui dele. Eita, a faca caiu dentro do sanduíche. Ai, cuidado. Pronto, Spock. Peguei, mano. Olha ele aqui na minha mão, velho. Vitória. Coloca o prato ali já. Ah, tem que... É, tá, tudo bem. Eu vou colocar ele já aqui. Nossa, Spockão. Nossa, monstrão. Ficou monstro, velho. Agora a gente tem que dar, ver as notas que os juízes vão dar. Será que eles terminaram deles também? Ela tá encarando aqui, Spock. É, ela tá com bacon na mão. É, eu acho que eles estão tentando fazer alguma coisa de bacon também. Bom, vamos saber as notas dos juízes, né? Tô muito ansioso pra saber. Spock, quem vai ser o primeiro? Eu vou lá falar com a juíza. Ah, já... Eita, eles terminaram também? É, é autêntico. Eu acho que eles fizeram na pressa. Caraca, eles colocaram só um bacon na panela que ela ficou andando esse tempo todo. Eles colocaram aqui. Tá, Spock. Tá no papo, mano. Vamos ver a juíza. Vai. Ah, os últimos serão os primeiros. Tá, como eles terminaram por último, então vamos saber a nota deles, né, Spock? É. É, não ficou como eu esperava. Isso não se chama de comida no meu país. Caraca! Ai! Hum, nossa! Perdi o caminho de casa, hein? Ela foi até embora, ó. Nossa, ela... Ela foi até olhar, Spock, ver o que ela fez errado. Bom, vamos ver o que é a nota dela. Poderiam ter caprichado mais. Foi dado muito tempo. Nossa! Nossa, autêntico. Eles não estão satisfeitos com o restadão. Spock, eles não foram... Eu tô com medo. Se eles não foram legais com os dois... É, se bem que eles só colocaram um bacon na chapa, né? Eu quero saber a nossa nota, Spock. Tô meio com medo, hein, velho? Eu também, autêntico. Será que vai acontecer? Ai, ai, não sei, mano. Eu vou lá ou você vai saber a nota, Spock? Vai você, já que você fez a maioria, vai? Mano, eu tô com medo. Eles esculacharam o prato do pessoal. Vou ficar aqui do lado do lanche. Ok, juíza. O que vocês acharam do nosso prato ali, do hambúrguer de bacon? A aparência está ótima. Parabéns. Uou! Uou, autêntico. Bom, Spock, ok. O próximo aqui... Tá no papo, vai. Comestível. Nossa, Spock. Não queria falar nada não, mas ele parece ser o mais seco, assim, né? De todos os juízes que estão ali. Eu acho que ele não gosta muito de lanche, não. É, tá. Ok, mano. E você, juíza, o que você achou? Quero muito experimentar esse lanche. Uou, Spock, ganhamos a primeira então, mano. A primeira é nossa. Tá. Vamos ver a próxima agora. É melhor de três, né? No caso, são três pratos que devem ser preparados. Vai lá procurar agora saber qual que é o próximo prato que tem que fazer, Spock. Vai lá você na juíza. Agora é bolo. Ok, mano. Vamos então... O pessoal... Velho, eles assim... Eles são rápidos, tá ligado? Ele já tá pegando o ovo ali, Spock. Pegou o ovo. Falando nisso, já pega o ovo também, mano. Deixa eu limpar minhas coisas aqui, que tá cheio de... Ah, dos materiais do sanduíche ainda. Calma, o Pocão já tô indo, velho. Vai adiantando aí, por favor, mano. Calma, tô indo. Tira isso do inventário. Tá bom, deixa a faca também. Pegou o ovo? Cadê? Já te dá ali, ó. Valeu, boa. Tá. Spock, o problema é que eu não lembro direito como é que faz. Eu vou pegar aqui o nosso livro de receita, se você quiser pegar também. Pode consultar, né? Pode, pode. Aí tá pra consulta, mano. Ok, mano. Vamos fazer o nosso livro do Brasil, velho. O que você acha? Autêntico. Sempre honrando o nosso país. Vamos lá. Tá. Primeiro que a gente vai precisar é de leite, mano. Leite, 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 leite. Aqui, ó. Cadê? Tá. Boa. Eu já vou colocar aqui, mano. Porque a gente colocar nesse pote aqui, já vou deixar bater pra virar manteiga, ok? Sim. Tá, fica com esse potinho aqui, mano. Se você precisar de mais leite, já esteja preparado aí, Pacão, porque a gente vai precisar preparar o melhor bolo, o mais rápido possível. Não, bolo é o melhor. Ah, ok. Eu vou precisar fazer manteigas em tiras, ok? Manteigas em tiras? Tá. É, eu acho que... Ó, já peguei aqui a manteiga, já vou cortar aqui ela em pedacinho de manteiga, Pacão. Boa. Tá aqui, velho. Agora, a próxima coisa que a gente vai precisar, mano, é um pouco de açúcar, ovo, açúcar e também farinha, mano. Farinha é só pegar trigo, deixa eu pegar trigo aqui e colocar aqui no meio pra fazer flor e, se eu não me engano, tem que esquentar também, né? Algo assim? Não, não tem. Agora, expõe aqui, ó. Açúcar. Vai, me dá os ingredientes que eu vou te pedir aqui agora, ó. É... Vamos lá. Ovo, açúcar e farinha e colocar tudo isso. Ovo. Tá, beleza, mais ovo. Deixa eu colocar a manteiga, farinha e aqui açúcar. Eu tô fazendo, Spock, a parte do bolo, né? A parte debaixo do bolo. A gente já tem que ir aquecendo o fogão aqui também, mano. Deixa eu colocar aqui um pouco de carvão. Ok? Coloca aqui. Aí tá aqui, tá esquentando. Tá começando a esquentar o fogãozinho, mano. Bastante coisa nessa cozinha. É, então, mano, ainda bem que a gente sabe. Eita! Ele tá fazendo ali alguma coisa, Spock. Spock, fica de olho nesse pessoal, mano. Eles estão bem concentrados. Ok? O fogão já começou a esquentar. Spock, põe mais carvão dentro do... Deixa eu colocar um pouquinho mais de carvão dentro do fogão pra garantir que vai pegar uma temperatura boa, mano. Coloquei. Ficou pronta a base do bolo? Fez. Já tá aqui, Spock. Fiquei já colocando aqui. Spock, tá esfriando o forno, mano. Pera, pera, precisa pôr mais. Caraca, põe mais... Põe mais carvão, põe carvão. Põe carvão que o nosso fogão tá esfriando, velho. Ok, coloquei. Tá aquecendo novamente, mano. Tá funcionando? Deixa eu só dar uma olhada aqui na... Aí, tá esquentando, tá esquentando, Spock. Ok? Fica de olho aqui... Põe mais carvão. É, coloca cada vez mais pra também não queimar, né, nossas coisas. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui pra saber como que faz o recheio. A gente vai precisar de fazer um negocinho de... Tipo as cores, sabe, mano? Uns papeizinhos coloridos. Peraí. Vamos lá. A base do bolo tá pronta. Já vou ficar aqui com ela. Spock, vamos lá. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de açúcar, açúcar, água e também manteiga cortada, velho. Pega essas coisas, dois açúcares, bastante água que eu vou fazer mais manteiga, ok? Tem mais leite aí? Ó, tá. Por favor. Leite tem, tem. Vai, já me dropa leite, que eu já vou fazendo mais a... Eu já vou fazendo manteiga aqui. Coloca leite aqui pra fazer manteiga, que tem que fazer mais manteiga cortada. Os corantes estão aqui em cima. Eu coloco açúcar, já. Não, você me dropa aí açúcar, açúcar. Enquanto isso, a gente tem que esquentar esse fogão aqui, ó. Pocão, Pocão, tem que esquentar o outro fogão que tá a panela, velho. O cara correria total, mano. Não, é esse aqui, ó. Peraí, tô esquentando. Coloca carvão. Todas as bocas tem que esquentar? Não, não, é esse aqui, ó. É que tá a panelinha em cima. Tá vendo? Então, ok, a manteiga tá pronta. Já deixa eu picotar ela. O que eu falei contigo? Açúcar, açúcar e água, né? Já tem água aí já? Não, não, me dá água, por favor. Peraí, deixa eu pegar aqui. Água, ok. Ó, aqui, ó. Valeu, boa. É... E vamos colocar aqui a água, então. Tá muito quente. Spock, vamos diminuir a temperatura, mano. Ficou muito quente. Tá mais de 140 graus aqui. Deixa eu continuar colocando aqui. Açúcar. Ó, tá diminuindo. Açúcar e também a manteiga cortada. Tá preparando, Pocão? Uh! Aí, vai rapidão. Ó, já vou te dar aqui os corantes que a gente vai precisar pra fazer o bolo da cor do Brasil, mano. Toma esse aqui, ó. Toma esse, esse. Você acha que o bolo do Brasil a gente consegue a vitória? Ah, eu acho que sim, mano. Vai aí. O pessoal que tá assistindo na TV, eu acho que a gente vai ganhar um pouco do voto da plateia também, né, mano? Eu acho que sim. Mas aquele cara do meio me preocupa. Ele tá preparando alguma coisa. Vai. Vai, fica pronto logo. Spock, assim que ficar pronto, eu já vou te dar aqui a base do bolo pra você já mesmo você preparar o bolo, ok? Tá bom. Peraí, tá terminando. Aqui, pega aqui de volta. Já fiquei esperto aí pra você fazer o bolo, mano. Caraca, fez. Pronto. Junta todos os corantes aí, Pacão, e faz o bolo, mano. Tá bom. Vai, Spock. Eles estão... Tá passando tempo, mano. Calma, Tentic. Calma. A gente... A nossa cozinha tá suja, mano. Deixa eu tirar isso daqui e colocar novamente aqui. Boa. Coloca aqui. Calma. Aqui. Deixa eu ir colocando aqui. A gente tá com muito carbão no inventário. Vai, Pacão. Vai, Pacão. A gente tá... O tempo tá passando, velho. Pronto. Pronto, mano. Onde eu ponho? Ah, coloca aqui, ó. Põe nesses pratos aqui. Põe o nosso. Boa. Bolo do Brasil, velho. Vamos lá saber as notas, mano? Vamos. Deixa que eu vou lá saber, Spock. Vai. É diferente. Ixi. Nossa. Ixi, Tentic. Eita. Agora é ele, Spock. O mais chato de todos. Já vi melhores em qualquer esquina. Ai, mano. Nossa, Tentic. E ela? O que ela falou? Da segunda dupla ficou o melhor. Ah, por quê? Eu não vi... Não acredito. Nossa. Nossa, eles fizeram um bolo de casamento, velho. Autêntico. Eles estavam quietinhos. Olha essas flores de açúcar. Spock, eles colocaram. Eles fizeram um bonequinho de biscuit. Olha isso, mano. É, realmente. A gente tem que concordar. O deles ficaram melhor, né? É. Fica até com vergonha agora. Tá, não. O nosso tá... Mas o que vale é o interior. O nosso tá gostoso. O nosso tá saboroso, Spock. Vai lá. Procura saber o que é o próximo prato. A gente tem que ganhar com certeza nesse, mano. Qual que é o próximo prato? Autêntico. Sopa. Sopa, sopa, sopa. Hum, tá. Volta aqui. Deixa eu ver as coisas que tem aqui. Tem batata e cenoura. Sopa de cenoura. Pode ser, Spock? Pode. Deixa eu pegar a cenoura aqui. Pega aí a cenoura. Boa. Não fica contigo. Prepara você. Ah, tá. É que, ó, toma o pote, velho. Toma o pote, pega a cenoura de volta. Vai, Spock. A gente tem que... Vamos ser o mais rápido possível, velho. Calma, deixa eu picar aqui rapidinho. Ai, agora... Vai, mano. Olha lá, eles já tão fazendo... Cara, já me dá um medo, velho, quando eles tão andando. Atende. Peraí. Esquenta. Ok, ok. Coloca aqui, Pocão. Me dá, pode me dar. Me dá ela aí. Ok, já vou colocar aqui. Boa. Cuidado que ela tá quente. Ok, coloquei já. Tá pronto o nosso prato. Tá pronto. Já vamos lá, eu já quero... Mano, eu já quero saber as notas juízes. Eu tô meio com receio, Spock, porque a gente fez em tão pouco tempo e é a final, velho. Lembra da receita que a gente tinha, porque... Mano, é uma receita muito antiga. É, eu me baseei na sopa que minha avó fazia pra mim quando eu ficava doente, tá bom, mano? Mano, vai que eu confio na receita da sua avó. Olha, Spock, lembrando que tá passando em rede nacional, velho. Ok, vamos lá. O último tchauzinho aqui. Me lembrou a sopa da minha avó. Ah, isso é bom. Isso é bom, mano. Vamos ver. Eita, foi lá ele. Ficou legal. Eita, ele sorriu pela primeira vez, Spock. Sorriu? Ai, ai. Isso é possível, mano. Eita. Vamos lá, Spock. Afinal, vocês ganharam Masterchef, porque a segunda dupla fez uma gororoba. Uou, ganhamos, Spock. Caraca, não tô acreditando. Eita, por que gororoba? Nossa, olha isso aqui, Spock. O que que eles colocaram? Eita, o negócio tá com vida, mano. Nem eu sei o que eles colocaram dentro da sopa dele. Mas ganhamos, mano. Fira. A update é hora e a gente pode abrir o nosso próprio restaurante. Sim. Ei, Spock, chega aqui na TV, velho. Eu não sei você, Spock, mas qual será a nossa próxima aventura, mano? Eu tenho certeza que ela vai ser deliciosa que tem essa. Ah, haha.